Olha meu amigo, vou apresentar pra você a terceira dica lançamento, olha gente que monitor lindo, monitor de LED de 15 polegadas, olha que coisa linda gente, muito bonito, um produto realmente espetacular que você encontra aqui gente com o menor preço aqui na suporte informático. A estrela, deixa só o monitor aparecer gente, olha o monitor aparecendo, olha só meu amigo que coisa bacana que você encontra na suporte tem até 10 vezes sem juros, produtos como esse e outros você encontra aqui na suporte tem até 10, 10, 10, 10 vezes sem juros em todos os cartões você encontra aqui na suporte. De novo ó, monitor em LCD com o menor preço de 15 polegadas, você encontra aqui na suporte informático, faz parte da rede ID. E aí meu amigo, ó, passa aí, aqui no endereço tá passando aí ó, como você liga 336-4233, fala com os consultores de vendas aqui da suporte informático. Volto já já com a quarta dica da suporte pra você. E aí E aí E aí E aí E aí